Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o colocastes e eu o irei buscar. Então, Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos nessa oitava da Páscoa e nesses dias a igreja vai nos mostrando esses momentos, essas realidades dos discípulos de Maria Madalena que encontram-se com Jesus, mas não mais o Jesus antes da morte, o Jesus pós-morte, o Jesus ressuscitado. E ali eles vão se deparando com essa realidade que não era uma realidade tão normal. Imagina, na sexta-feira, você encontra o homem sendo crucificado diante de toda aquela realidade que ele estava, depois ele é sepultado e de repente você encontra essa pessoa ali com um corpo totalmente diferente, um corpo glorificado, conversando e dizendo você pode tocar em mim, veja, olha aqui, olha, eu estou vivo realmente. Não é fácil. Nós não estamos acostumados com essa realidade. nós estamos acostumados de levar a pessoa, a pessoa morreu, leva para o cemitério e lá fica. E que contato vai ter mais? Nenhum. Nesse mundo, não. Mas de repente você se depara com a pessoa, vocês veem que Maria Madalena, ela nem reconhece, ela que conviveu com Jesus ali durante tanto tempo, desde a conversão dela até a morte de Jesus na cruz, e ela estava lá, e agora ela encontra Jesus e não conhece. Jesus ali disfarçado, como se fosse um jardineiro, lá na Terra Santa, no lugar onde aconteceu esse fato da ressurreição de Jesus, lá tem um quadro, até interessante, muito bonito, Jesus com o chapéu na cabeça ali, no jardim, cuidando das flores, e Maria Madalena assim do lado, olhando para ele. Ela não consegue tocar nessa realidade. Agora veja, ela está chorando porque perdeu o Senhor. De repente, ela olha, não o conhece, aí só vai conhecer na hora que Jesus usa o nome, fala o nome dela, Maria, significa que talvez Jesus tivesse uma forma meio diferenciada de falar o nome dela, e aí ela reconhece, e aqui a impressão que dá é que ela tenta tocar nele e dizer, epa, vem para lá. Mas não toque em mim, não. Não vem com essa questão, agora já não é mais aquela realidade antiga, agora já é outra. Olha, e tem uma coisa, vai falar lá para os discípulos, que eu subo para junto do meu Pai, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus missão cumprida. Não tenho mais o que fazer. Agora eu volto para o meu Pai. E o meu Pai é vosso Pai, e o meu Deus é o vosso Deus. Vai falar isso para os discípulos. Por que Jesus não manda dizer outras coisas? Mas isso aqui? Aqui nós entramos numa questão que é muito importante. Eu tenho falado nesses dias, eu tenho falado para vocês o seguinte, essa realidade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não pode gerar em nós apenas uma situação meramente humana. Jesus ressuscitou, aleluia, o sepulcro está vazio, que maravilha, ok, ele morreu, mas está ressuscitado. Não. Essa realidade, ela deve suscitar em nós um grande desapego desse mundo. E o desapego desse mundo deve nos levar a um apego às realidades celestes. A ressurreição deve nos levar a esse desejo pelo céu. Esse desejo de viver um dia com o Pai. Jesus agora, ele abre a porta do céu. Como eu tenho dito para vocês, os judeus, eles, quando entravam nessa questão de morte, para eles era o seguinte, morreu, vai para um lugar, um estado de vida que se chama Hades, Sheol, ou o inferno, que é o lugar dos mortos. E lá, eles aguardavam a vinda do Messias, que iria tirá-los daquela realidade. Então, veja, Adonha Eva estava no paraíso terrestre, lá no no paraíso. Feliz da vida, Deus diz para eles, não comam do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, senão vocês vão morrer. Eles desobedecem, eles comem o fruto, aí o que foi que aconteceu? Foram expulsos do paraíso terrestre. Agora, a morte entra. Quem vivia no paraíso terrestre não morreria. Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou para a vida, para nós vivermos sempre no paraíso com Ele. De vez em quando, Deus passava lá, visitava e tudo. É essa a realidade. mas uma vez que agora sai do paraíso e a morte entra aí, para o judeu, vai para onde? Paraíso? Não. Céu? Também não. Deve ir para algum lugar. Cheol. Morreu, vai para lá. E ali no Cheol estão todos os bons e os maus, os justos e os injustos. Todos estão lá. Quando Jesus vem e morre, Ele vai agora para essa região dos mortos. A mansão dos mortos, que nós cremos na vida eterna. Mas, Jesus vai na mansão dos mortos fazer o quê? Buscar os justos. Os justos do Antigo Testamento, como eu tenho falado, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Judite, todos aqueles homens e mulheres que viveram para Deus, Jesus agora vai lá buscá-los e levá-los para a realidade do céu. Porque agora o céu se abre para os justos, para aqueles que vivem uma vida com Deus, uma vida voltada para Deus, servindo a Deus. E aqui o serviço a Deus, não vamos ficar pensando que é somente ter cargos aqui na terra. Servir a Deus é viver para Ele. isso é servir a Deus. E agora Ele abre e vai para lá. E agora Ele está dizendo eu estou indo para lá. Então, se Jesus está dizendo que Ele está indo para a casa do Pai, depois de Ele ter cumprido a missão dEle, que é o nosso Deus e é o nosso Pai, Jesus está dizendo para nós, olha, a realidade maior, o desejo nosso, o que deve causar em nós o maior desejo para nós que estamos aqui, nós que somos católicos, é a realidade do céu, não é a realidade terrena. Nós não podemos mais a partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós ficarmos lutando por realidades terrenas, por isso que eu quero aquilo ali que eu quero, eu quero realizar esse sonho meu, qual é o sonho nosso, se não o sonho de Deus, de estar com Deus, de viver com Deus, não existe outro sonho para nós, porque esses sonhos terrenos que nós vivemos aqui, eles não saciam a nossa alma por completo, nós temos que procurar algo que vai além disso, que vai nos saciar por completo, e o que vai nos saciar por completo é a vivência com Deus, é estar com Deus, e essa vivência de estar com Deus e viver com Ele não é nesse mundo, é no mundo futuro, pergunte para qualquer santo, quando eles estavam aqui antes de morrer, qual era a inspiração deles? Deus, o céu, quando se aspira, quando nós começamos a entender essa realidade de que nesse mundo não tem nada que supere a vivência, a experiência com Deus, me diga, me mostre alguma coisa nesse mundo que supera a nossa realidade de viver eternamente com Deus, me mostre, não tem, você pode ver que nós passamos por picos de felicidade, picos de alegria, mas não é uma alegria completa, uma alegria que nada atire, quantas vezes eu tive momentos assim de alegria que eu ficava dizendo assim, nossa, agora eu vou ficar assim, isso aqui nunca mais vai sair dizendo de mim, uma pessoa lá de repente tira tudo, um aborrecimento, não tem, agora, lá no céu não, a alegria é assim, ela não fica subindo e descendo, a felicidade, ela é completa, ela é a plenitude da felicidade, ela fica sempre numa linha reta, não fica subindo e descendo, hoje eu estou feliz, amanhã eu já não estou, e aquele negócio, e fica, não, lá é assim, porque, é a vivência com Deus, voltemos ao que eu estava dizendo, pergunte para um santo se eles queriam viver feliz nesse mundo, o desejo deles era de ir logo, o desejo deles era de estar com Deus, estar com o meu amado, como lá no livro dos cânticos dos cânticos, cadê o meu amado, onde é que ele está, estou procurando, é assim, a nossa alma nesse mundo, ela vive assim, procurando, procurando, aí ela diz, olha, se você, aí ela fala com os guardas, se você encontrar com ele, diga para ele que eu estou enferma de amor por ele, o desejo é tanto de estar com Deus, que não consegue estar com ele, ainda que a esposa diz, eu estou doente, a única coisa que pode me saciar é ele, quando você se encontrar, diga para ele que eu estou enfermo, e aí, uma vez que nós encontramos na realidade da ressurreição, a plenitude da nossa felicidade, nós nos desapegamos desse mundo, esse mundo já não é, já não tem mais o valor que ele tem, tanto faz ter isso, como ter aquilo, não adianta, isso não vai me saciar, você vê, até casais muitos santos, com os seus filhos, e olha que, para desapegar de um filho não é fácil, aí você encontra aqueles casais santos que diziam assim, meu filho e minha filha, que a vida de vocês seja somente para o céu, eu amo muito vocês, mas eu amo muito mais a Deus do que a você, eu amo vocês em Deus, mas Deus é muito mais, esqueci agora, eu não me lembro agora qual foi a santa lá, que ela dizia para os filhos, para o filho, não é santa, como é essa daqui que está aqui atrás? Não é santa Rita de cárcere não, é uma outra, não, é outra, que ela dizia bem assim, meu filho, se for para você cair em pecado mortal, eu prefiro que Deus te leve antes de você cair, se for para você viver nesse mundo meu filho, para se perder, que Deus te leve logo, quando uma mãe fala isso, ela está dando o melhor para o filho, e ela está mostrando que ela não é apegada, ela está criando o filho para o céu, não é para esse mundo, está criando para Deus, no dia de hoje que nós estamos comemorando, nós estamos ainda na alegria dessa ressurreição, e uns mandam mensagem, Jesus ressuscitou, aleluia, o sepulcro está vazio, aleluia, aquela coisa toda, eu quero perguntar para você, essa realidade que você está dizendo que Jesus ressuscitou de verdade, ela gera em você o desapego desse mundo, ou você está feliz porque Jesus ressuscitou, verdadeiramente, aleluia, e agora ele vai te dar tudo que é material que você quer, a sua aspiração é pelas coisas eternas, como Paulo diz, buscai agora as coisas do alto, não busquem mais as coisas terrenas, você está buscando as coisas do alto, ou você está preso ainda as coisas terrenas, baseando-se até no Jesus que me deu, isso que Jesus me deu, aquilo, porque se a ressurreição ainda não causa em você e em mim o desejo pelas realidades eternas, eu vou dizer novamente, você ainda não entendeu o que é a ressurreição de Cristo, não entendeu, Paulo diz os casados que vivam como se não fossem casados, os solteiros que vivam como se não fossem solteiros, aí eu digo os padres que vivam como se não fossem padres, os bispos que vivam como se não fossem bispos, quer dizer, acima de um cargo existe algo muito maior, aí nós entendemos agora São Felipe Neri com aquele rapazinho, né, e aí? Ah, vamos dizer que ele era seminarista, nem sei se era, depois você vai querer ser o que? Ah, padre, e depois? Bispo, e depois? Cardeal, e depois? Papa, e depois? não tem mais, agora só realidades superiores, ao papado, ao episcopado, a vida sacerdotal, a vida diaconal, a vida de casado, cargo, poder, chega num limite, num ponto, que ou você sobrenaturaliza a coisa e vai para o sobrenatural e vê que lá é muito mais do que aqui e você começa a aspirar por isso, senão você vai agora ficar aqui, né, bem, agora eu sou papa, bem, eu acho que eu vou inventar outra coisa, já que não tem mais nada, né, eu vou casar, vou arrumar uma mulher para ver, vai buscando, vai buscando isso, vai buscando aquilo, vai tentando ser feliz aqui, vai tentando ser feliz ali e não entendeu que a verdadeira felicidade ela está acima, aí todas essas coisas elas caem, e aí a pessoa vive numa vida desapegada, vamos olhar, terminando lá a vida de São Felipe Neri, quando ele vai lá e leva o substituto dele, aquele que iria substituir, que já estava ali, vamos dizer, prestes a morrer, ele vai lá no quarto e o que é que ele mostra para ele? Uma cama e o crucifixo, é isso que eu deixo para vocês, nada mais. Aquele homem que fundou uma congregação e tudo mais, ele chega no final da vida dele, ele oferece para o outro e diz assim, olha, o que eu te dou não é nem a cama, é a cruz, você quer isso? Então assuma, se não, desapego, qual é o seu apego ainda, não é? Tem gente que está apegada até a evangelização, o senhor não me leva agora não, que eu ainda tenho que pregar o evangelho, conversa, está com medo de morrer, não quer passar dessa vida para outra não, Deus está oferecendo para ela agora uma vida melhor, ela diz, eu tenho que pregar ainda Jesus, eu tenho que falar muito, tem muita gente que Jesus não está precisando de você mais não, aqui nesse mundo não, ele está querendo você lá, eu tenho muitas coisas para fazer, aí a avó que diz assim, não, não me leva não que eu quero ver meu neto crescer, eu quero ver minha neta crescer, é, espero que depois de crescido não cause decepção, não é? Porque educar um filho não é fácil, e depois de ver o neto, dizer eu quero ver o neto crescer, e depois se deparar com o neto de uma realidade que não queria, e decepcionar-se, não, deixa, é sempre assim, Padre José Augusto, se Jesus dissesse agora para você assim, daqui a um minuto tu irás para ficar comigo, você iria ficar feliz ou triste? o que é que tu irias dizer para ele? Me segura mais um pouco que eu ainda tenho muitas coisas para fazer, ainda tenho muitas missas para celebrar, Jesus, Jesus está tendo, os likes aumentaram, me segura um pouco que está aumentando os likes, cada missa que eu celebro, está vendo? Está aumentando o número de pessoas, Jesus, me leva agora não, tem muita gente para converter ainda, é isso que eu iria dizer? Ou eu estaria totalmente abandonado dizendo assim, ah, senhor, um minuto é muito tempo, me leva agora? Um minuto ainda vai demorar muito, me leva agora. Se eu chegar nesse naipe, eu compreendi o que é o ressuscitado, se eu disser, me segura mais um pouco, não entendi nada, termino contando mais uma vez aquela freira que descobriu que estava com câncer e os médicos já tinham desenganado, e aí, como o pessoal já sabe, começa a rezar, reza daqui, é senhor, que ela não morra agora e tal, e a bendita aconteceu, na vida dela, o milagre, ela ficou boa, aí, quando ela soube, quando o médico disse para ela, que ela estava boa, que não ia ter mais nada, ela ficou triste, ela se entristeceu, e disse, meu esposo, faltava pouco tempo para eu estar contigo, e o senhor me curou para eu ainda ficar aqui, louvado seja nosso senhor Jesus Cristo, e a nossa mãe Maria Santíssima, não, 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 não,